Vamos começar trazendo hoje pra cantar, fazer o lançamento do seu disco, da sua música, Bruno e Marlo. O que sobrou pra mim é uma mesa de bar e o som do meu carro tocando modão, lágrimas nos olhos, aperto no meu coração, ouvindo aquela do Tião Carreiro. Do que é feito, daqueles beijos que eu te dei. Eu pude não ter te ouvido quando tentou me explicar. Veja só, até tenho em minha casa pra tentar reconciliar. Hoje vejo, se tivesse mantido a calma, seria tudo diferente. Hoje sei que o cara era só seu amigo, o ciúme fechou minha mente. Mas o mundo dá volta e hoje quem sofre sou eu. Tentando esquecer, mas o coração não esqueceu Com tanta estupidez tenho que sofrer O tempo passou, o mundo girou e você seguiu o seu caminho Eu do lado de outra me sentindo tão sozinho Arrependido por não te entender O que sobrou pra mim é sofrer O que sobrou pra mim é sofrer e beber e esquecer que não vou te encontrar Quando lembro que fiz tudo errado a vontade é chorar Me levando ao desespero O que sobrou pra mim é uma mesa de bar e o som do meu carro tocando motão Lágrimas nos olhos, aperto no meu coração Ouvindo aquela do chão Ouvindo aquela do chão carreiro O que sobrou pra mim é sofrer e beber e esquecer que não vou te encontrar Quando lembro que fiz tudo errado a vontade é chorar Me levando ao desespero O que sobrou pra mim é sofrer e beber e beber e beber e beber e beber e beber Para todo o Brasil O que sobrou pra mim é sofrer e beber e beber e beber e beber Para todo o Brasil No palco do programa é Nelson Moura na TV Bruno e Marlon O Teco Você sabe o que é todo esse furor Essa alegria do auditório Do pessoal aqui É o prazer que a gente tem de receber vocês A alegria nossa A alegria nossa Obrigado.